Cucu, 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 cucu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite a saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra balançar comigo Namora, mas adoro proibido Eu sou um quadro, eu sou um tiro Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra balançar comigo Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite a saber como está Por isso me liga querendo me ver E eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Sou você Namora, mas adoro proibido Eu sou um quadro, eu sou um bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra balançar comigo Namora, mas adoro proibido Eu sou um quadro, eu sou um quadro, eu sou um bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra balançar comigo Namora, mas adoro proibido Namora, mas adoro proibido Eu sou um quadro, eu sou um bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra balançar comigo Namora, mas adoro proibido Namora, mas adoro proibido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra balançar comigo Você é sempre aqui Você é acústico A rádio FM O Dia FM O Dia Acústico